Muita de nossa programação passada já está enraizada em nosso sistema mental, o que pode nos manter presos em certos comportamentos. Você certamente tem muitos hábitos, alguns bons, mas alguns ruins. São programações, caminhos neurais. Nossas vias neurais são conexões estabelecidas no cérebro. Essas conexões criam padrões em nossas vidas, que nem sempre nós gostamos, e que bloqueiam o nosso progresso em direção ao que desejamos, mas elas também podem ser alteradas para criar novos padrões relacionados a novos comportamentos. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te passar um exercício mental de 5 minutos que vai mudar o seu cérebro e a sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Imagine alguém que está constantemente pensando que não tem dinheiro o suficiente. Talvez você mesmo seja essa pessoa. Então o caminho neural que foi criado em relação ao dinheiro sempre vai deixar você com uma percepção de limitação e uma crença de escassez. Por outro lado, se uma pessoa foca na felicidade por meio de seus pensamentos e estados emocionais, são fortalecidas as vias neurais relacionadas à felicidade e estas se tornarão dominantes na sua mente. Cada pensamento e sentimento que nós temos fortalece as vias neurais que desenvolvemos, o que dita aquilo que acreditamos ser verdade. Como resultado, nós irradiamos uma frequência vibracional em alinhamento com as nossas crenças e atraímos coisas que correspondem a essas crenças para nossas vidas. Com repetição e consistência, o cérebro pode estabelecer novas vias neurais dentro do cérebro. Por exemplo, quando mudamos algo em nossa rotina ou decidimos fazer algo de forma diferente, surgem novos caminhos neurais. Você pode criar novas vias neurais de maneira mais rápida por meio de intenções e ações. Vou te revelar agora os cinco passos que vão te ajudar a desenvolver novos caminhos neurais, alinhados ao que você deseja. O primeiro passo é acalmar a sua respiração. Inspire profundamente. Depois segure o ar por alguns segundos. E bem devagar vá soltando a respiração. Mais uma vez, inspire bem fundo. E depois de encher bem os pulmões de ar, você vai segurar esse ar por alguns instantes e depois vai soltar bem devagar. Agora, já se sentindo mais calmo, mais relaxado, você deve colocar uma das mãos na testa, desse jeito, e a outra mão na parte de trás da cabeça. A parte frontal do cérebro, perto da testa, é conhecida como lobo frontal, que gerencia as funções cognitivas. No mundo dos chakras, ele representa o centro espiritual do terceiro olho. O chakra do terceiro olho, que regula a consciência superior, a imaginação e a intuição. Já na parte de trás da cabeça, fica o lobo ocipital, responsável principalmente pela visão. Ao colocar as mãos nessa posição, você vai estar enviando mensagens, energias, energias sutis para o cérebro e para o chakra do terceiro olho. Agora que você já colocou as mãos nessa posição, você pode fechar os seus olhos e se concentrar somente na minha voz. Vamos para o passo número dois. Agora, bem relaxado e de olhos fechados, eu quero que você foque em algo que você deseja manifestar. Traga isso à mente, com o máximo de detalhes possível. Se você quer algum objeto, imagine-se tocando esse objeto, sentindo a sua textura. Ele tem algum som? Se sim, ouça esse som. Qual é a sua aparência? Suas cores? Que tipo de energia ele tem? Leve alguns momentos para se conectar com essa coisa que você tanto quer, seja o que for. E depois nós vamos para o passo número três. Comece a dizer o nome dessa coisa em voz alta. Por exemplo, se for um carro, você pode dizer Fiat Strada Prata. Não precisa dizer eu tenho um Fiat. Não precisa. Basta dizer o nome daquilo que você quer. Fiat Strada Prata. Aqui eu só estou trazendo um exemplo. Declare o nome do objeto em voz alta, várias vezes, com convicção. Então, faça isso repetidamente, por alguns segundos. Fale o nome daquilo que você quer. Diga agora mesmo o que é que você quer. Depois disso, nós vamos para o passo número quatro. Você, provavelmente, vai notar a emoção que você sente ao pensar no seu desejo. Reflita sobre as suas emoções. Reflita sobre as suas emoções. Como é que você se sente? Alegre? Animado? Tranquilo? Realizado? Sinta mais disso. Intensifique essas sensações. Sinta essas emoções. Elas fazem você se sentir bem. Sorria enquanto você faz o exercício. Por fim, nós vamos para o quinto e último passo. Você deve declarar em voz alta. Essa é a minha nova realidade. Fazendo isso, você cria um compromisso em sua mente. Para começar a formar uma nova crença. De que você já possui essa coisa. Que você está escolhendo manifestar. Você está declarando que isso já é uma verdade para você. E o cérebro vai começar a trabalhar para iniciar o processo de cocriar essa realidade em sua vida. Agora, você pode abrir os olhos. E eu vou deixar um dever de casa. Que é você continuar sentindo esses sentimentos que estão ligados à manifestação do seu pedido. Sinta a alegria, o entusiasmo, a realização. Você deve repetir o exercício desse vídeo todos os dias por pelo menos 30 dias. Ao fazer isso, você vai criar um novo design interno. Com novas vias neurais e novos comportamentos. Você vai começar a ter novos pensamentos e novas crenças. Que estejam alinhados ao que você está manifestando. Quando você começar a viver essas novas crenças. Você vai ter uma nova frequência vibracional. Que começa a magnetizar o que você deseja até você. Faça esse exercício por 30 dias e depois venha contar os resultados. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Minha nova realidade é... E escreva o que você decide ser a sua nova realidade. Minha nova realidade é ter um apartamento, um carro, um grande amor, uma família. Escreva qual é a sua nova realidade. Eu te convido a se inscrever no canal e também deixe convite para assistir a mais vídeos. Eu tenho centenas de vídeos gratuitos com o objetivo de te ajudar. Assista. Você pode transformar a sua vida, reprogramando o inconsciente. Ao criar as imagens mentais dos seus sonhos, você gera a energia para torná-los realidade. No treinamento Mestres do Universo, eu ensino como limpar o inconsciente. Removendo crenças limitantes, traumas e bloqueios. E permitindo que você manifeste os seus sonhos. Esse treinamento é único, porque ele te capacita a cocriar uma vida incrível, escolhendo conscientemente a sua realidade. A oportunidade está aí, mas a decisão é só sua. Mas não perca tempo. Cada dia sem ação é um dia a menos para viver a sua vida extraordinária. Decida viver a vida que você deseja. Confira o link na descrição do vídeo e se inscreva no treinamento Mestres do Universo. Além disso, toda semana eu disponibilizo vídeos gratuitos aqui no canal. Para te ajudar a desbloquear a sua vida. Assista para aprender a usar o poder da mente. Eu não posso fazer os vídeos entrarem sozinhos na sua mente. Você precisa fazer a sua parte, que é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com uma lista de vídeos para você maratonar. Até!